OVNI voando sobre o aeroporto e base aérea no sul do Brasil. O OVNI sobe e desce acima da base aérea, desaparece várias vezes pelo local, porém aparece um ou mais também pelos montes distantes, mas a câmera não conseguiu capturar. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil. OVNI sobe e desce acima da base aérea no sul do Brasil.